Após o reestabelecimento da eletricidade na Venezuela, partidários do presidente Nicolás Maduro foram às ruas de Caracas em uma demonstração de apoio. Vestidos de vermelho, eles cantaram e dançaram para mostrar que rejeitam o que consideram ser uma tentativa de intervenção militar estrangeira no país. Estamos vencendo diante dos ataques da direita fascista. Estamos vencendo diante do golpe de Estado elétrico. Demonstramos que somos soberanos, que não vamos nos render a nenhum império e que estamos convencidos de que esse governo é liderado pelo povo. Os militares venezuelanos iniciaram uma série de treinamentos para proteger a infraestrutura energética do país. Maduro declarou que o apagão foi causado por uma tentativa de sabotagem à Venezuela. Em Washington, nos Estados Unidos, houve manifestações pró e contra Maduro em frente à Casa Branca. Apoiadores do presidente alegavam que as sanções americanas impostas à nação caribenha causaram a atual crise.